Olá, moçada! Eu sou Mirelle Costa, sou professora de literatura. Hoje o tema da nossa aula é importantíssimo. Nós vamos falar de gênero dramático. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ficar atento ao sino para que você possa receber as nossas atualizações. Quando pensamos em gênero dramático, é importante o aluno ir para a Grécia Antiga. Sim, o berço do gênero dramático. Gênero dramático deve vir à sua cabeça a palavra teatro, é o texto teatral. Então, professora, o berço do teatro está na Grécia Antiga? Sim, nas festas ao deus Dionísio. Você vai lembrar que o deus Dionísio era chamado de Baco na mitologia romana e é o deus das festas, da bebedeira, do vinho. Durante essa festa, tínhamos momentos muito importantes. Havia um momento em que se sacrificava um bode. E na hora do sacrifício do bode, as pessoas ficavam incomodadas com aquela cena. Trago, canto do bode. Daí a tragédia. Mas nessas mesmas festas, nós temos homens mascarados que andavam no meio das pessoas, mexendo, brincando, provocando. Essas máscaras eram chamadas de comos. Daí a comédia. Vamos falar da estrutura do texto dramático. Temos uma apresentação, um conflito e um desenlace. Na apresentação, teremos a apresentação das personagens, a apresentação do cenário. No conflito, é mostrada a peripécia dramática. O desenlace é o desfecho, é a conclusão do texto dramático. Vamos pensar nos textos dramáticos. Temos a tragédia, a comédia, o alto e a farsa. Lembrando que o alto e a farsa surgem nesse contexto medieval. Quando você pensa na tragédia, a tragédia é a cena que representa o sofrimento, que causa uma comoção no público. Quem assiste, se comove, modifica o pensamento, modifica suas ações. Aquele que assiste, não sai da mesma forma que entrou. A comédia, muito tranquilo, busca o riso, a alegria. E muitas vezes, esse riso virá acompanhado de uma reflexão e de uma crítica. Quando você pensa no alto, é uma modalidade importante, porque você deve pensar na Idade Média, no alto vicentino, por exemplo. Alto da Barca do Inferno. No Brasil, você deve lembrar do Alto da Compadecida. É um texto leve, muitas vezes trabalhando com questões religiosas, mas que também leva o leitor a uma reflexão, a uma crítica. E, por fim, temos um texto muito agradável, que é a farsa. Quando pensa na farsa, também pense em Gil Vicente. Lembre-se da farsa do Velho da Horta, a farsa de Inês Pereira. Qual a intenção desse texto, professora? É uma crítica de costumes. É fazer rir, mas é refletir também. Afinal de contas, como diz Gil Vicente, é rindo-se que se corrige os vícios. Vamos falar da tragédia e dar atenção a uma obra muito especial. Édipo Rei. Uma tragédia grega importantíssima. Tem uma palavra que deve vir à sua cabeça ao pensar nesse teatro. A predestinação. Estava escrito. Estava escrito que o rei de Tebas, Laiu, teria um filho. Esse filho cresceria, o mataria e tomaria tudo o que era dele. Por medida de segurança, Laiu, quando vê o filho que nasce, entrega esse filho para que o filho fosse morto. A questão é que o homem que leva a criança não tem coragem de o matar. Depois, Édipo cresce, inteligente, astuto e volta para a cidade de Tebas. Só que interessante que no caminho, há um enfrentamento de Édipo com outros homens numa caravana oposta. Ele acaba ferindo um homem. Ao chegar em Tebas, vem a notícia. O rei viajou e o rei Laiu morreu. Precisamos de um novo rei. E para ser o novo rei de Tebas, é preciso decifrar o enigma da esfinge. Decifra-me ou eu te devoro. O que é que pela manhã tem quatro pernas, à tarde duas, à noite três. Édipo responde prontamente que é o homem. Que na infância, ao engatinhar quatro pernas, adulto duas, na velhice com a bengala três. Édipo será o novo rei. E com isso, ele terá a sua rainha, Jocasta, a mãe. Com o passar do tempo, o oráculo explica a Édipo a sua origem. E Édipo entende que é o filho de Lion. Ao saber disso, gente, o desespero toma conta de todos. Jocasta tira a própria vida, ao saber que vive como mulher com o próprio filho. Édipo prometeu furar os olhos do assassino de Lion. Édipo fura os seus próprios olhos. É uma tragédia clássica. Em seguida, vamos ver uma farsa clássica do Gil Vicente. A farsa de Inês Pereira. Gil Vicente foi criticado em sua época, acusando-o de plágio. Sim, diziam que ele estava plagiando o teatro espanhol. Gil Vicente pede, então, me dê uma frase, que com base nesta frase, eu vou produzir uma peça. E a frase foi, Mais vale um asno que me carregue, do que um cavalo que me derrube. Traduzindo, meus alunos, Mais vale um burro que me carregue, do que um cavalo que me derrube. Agora, nós vamos entender a farsa de Inês Pereira. Inês era uma moça simples, bonita, e que queria ter uma vida confortável. Ela queria um bom casamento. Um casamento com um homem rico, de posses. O primeiro pretendente que aparece é um homem simples, é um camponês. Inês não faz questão de se casar com ele. O segundo pretendente é um cavaleiro, um homem já de posses, uma vida um pouco melhor, mais confortável. Então, ela aceita o pedido e casa-se com ele. O interessante, gente, é que a vida dela vira um inferno. Esse marido é extremamente ciumento. Não deixa ela sair de casa. Quando ele faz suas viagens para as suas batalhas, ele sempre deixa alguém vigiando Inês. Inês fica trancada. Numa dessas batalhas, o marido vai e não volta. Ele morre. Inês precisa se casar outra vez. Inês, adivinha, quem até hoje ainda não casou, está à espera de sua amada, o camponês. Ela aceita o casamento. Ele é um homem bom, generoso, carinhoso, deixa a porta de sua casa aberta. Inês, ela trai o marido. Ela engana esse marido bondoso. É interessante que na cena final, nós temos de maneira emblemática, esse marido carregando Inês e entregando ela ao seu amante. Olha que interessante, mais vale um burro que me carregue do que um cavalo que me derrube. Encerramos mais uma aula de literatura. Hoje, com um gênero dramático, esse gênero tão importante. Falamos da farsa, da tragédia, da comédia. Enfim, valeu a pena, moçada? Se você gostou da nossa aula, curta, compartilhe, acesse os nossos links, as redes sociais. E eu espero vocês para o próximo encontro.